É exato, estamos lançando hoje a Operação Presença Rural. Essa operação é uma operação preventiva que visa trazer segurança para o homem do campo. É uma operação também integrada. Temos aqui hoje a presença da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia de Meio Ambiente, da Polícia Civil, e é uma operação que não é realizada somente em patrocínio. É nos 10 municípios que compõem a da nossa unidade. Temos presença de equipes da Polícia de Goiás, trabalhando em divisas de Abadidos Dourados, Dourado Quara e Coromandel, com equipes integradas no 46º Batalhão. Temos aqui a aeronave de Uberlândia, que vem também dar apoio nessa operação. Então, a mobilização da Polícia Militar para trazer segurança ao homem do campo. 2022 foi um ano desafiador para a Polícia Militar, aqui em patrocínio, na área do 46º Batalhão. Felizmente, com a integração com os demais órgãos de segurança, com o apoio da comunidade, dos concílios de segurança, conseguimos bons resultados. Nossos indicadores fecharam em todos dentro das nossas metas. Houve uma designação prévia, também transferência para a Patos de Minas, e a gente está aguardando publicação oficial para fazer o processo natural de sucessão que acontece na Polícia Militar. Na verdade, a gente pegou uma unidade organizada, uma população ordeira, uma população que apoia ações da Polícia Militar, e demos continuidade a um trabalho que era feito no terreno de Proel Caxias. Diga-se de passagem, um excelente trabalho. Então, o que a gente fez, na verdade, foi dar continuidade a esse projeto aí, e tenho certeza que o meu sucessor, da mesma forma, agirá. Obrigado.